Todo mundo curtindo, eu espero vocês lá na minha página no Facebook, que é facebook.com.br barra Rogério TV. Vamos mandar, é hora de mandar os recados, na medida do possível. Vou lendo aqui os recados para todos vocês, viu? Tem a... peraí, vamos carregar aqui, porque são muitos recados que estão chegando aqui. Tem a Genelice de Cândido Salles da Bahia, diz que ama o programa. Tânia Rizzo Lopes, ela é de São Paulo, está mandando um beijo para todo mundo. Tem a Fátima Cunha Caula, ela é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, diz que o Arte Brasil é 10. Muito obrigado, viu? Tem a Maria Silva, ela é de Prazeres, Natal, Rio Grande do Norte. Tem também a Gal Barreto, que mora em Itaberaba, na Bahia. Marciane de Oliveira, simplesmente adora o programa e acho você um apresentador maravilhoso. Ela é de Ariquemes. Conhece, Valdemar? Ariquemes, Rondônia. Acho que é assim que se diz. Tem também a Luciáuria Clemente, ela é de Chique Chique, na Bahia. Aí você conhece, né, Valdemar? Ah, sabia que você conhecia lá. Tem também, vamos ver, olha aqui. Rita Silveira, do bairro de Botafogo, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela adora o Arte Brasil, programa, diz que é sucesso total. Parabéns, aprendo a cada dia. Beijos para o Valdemar, sou amiga dele no Face. Olá, Valdemar, tua amiga aqui, ó. Lanina Cimento, ela é de Pratápolis. Outro beijo a você, meu amigo Rogério. Beijo pra você. Beijo também pra Letícia, a Elberti Valverde Costa, de Itupiranga, no Pará. Tem também mais beijo aqui, Elisângela Silva, em Bituva, Paraná. E a Amanda Leles, Belo Horizonte, Minas Gerais. Não dá tempo de falar, todo mundo gostaria de passar aqui a tarde inteira falando, agradecendo todos os recados. Vocês não sabem o quanto é importante todas essas demonstrações de carinho, viu? Pra nos alimentar, pra nos dar força, pra sempre seguir em frente. Enfrentar todos os obstáculos. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Olá, Angélica. Tudo bem? Quanto tempo. Quanto tempo, seja muito bem-vindo. Eu falei que hoje é o programa das sumidas, né? Porque você, tanto a Sônia, sumiram. Será que elas me abandonaram? Mas não abandonaram, não. Não abandonaram, não. A gente também tava com saudade, o pessoal cobrando bastante também no Facebook. Você não tá vendo mais, porque a gente é muito trabalho. Tem hora que os horários não combinam. A gente compreende. Mas a gente não esquece, a gente volta. Falando trabalho, eu só esqueci de mostrar, né? A Sônia tem uma dica aí de carnaval. Olha lá, ó. Uma máscara que você pode fazer com os produtos da Lecri, olha lá, ó. Legal, gostei, Sônia. Boa ideia, boa ideia. Vamos aprender, então, essa bolsa aqui. Cadê a bolsa? Tá aqui, olha lá, ó. É com a técnica... É empilha e corte. Você vai entender por causa do empilha, porque a gente empilha mesmo, né? Os tecidos e depois vai cortando. Ela é uma técnica bem versátil, porque ela dá esse formato de cataventos estilizados, porque não é um catavento que fica no formato certinho como a técnica de catavento que a gente faz. Você vê que cada um fica numa dimensão, num tamanho. Mas ele dá toda essa forma de movimento de catavento. E ela também dá a opção do crazy, que é o louco, que é aquele que a gente vai emendando de qualquer forma, de tudo quanto é jeito e fica bonito, né? Fica bonito. Então, é uma técnica que dá duas opções e é muito legal. Começamos, então. Vamos lá. Primeiro com os tecidos. A gente tem que ter quatro tipos de tecidos diferentes, né? Tecidos que combinem entre si, logicamente. Um sempre com um tom mais... Eu fui trabalhando meio que assim, né? Subindo as cores. Tá. Né? Então, as cores que combinem... Eu cortei aqui, pra nossa medida da bolsa, que ela... Essa bolsa você pode fazer no tamanho que você quiser. Certo. Mas pra mim, a medida de 27 de largura, eu cortei os quadradinhos tudo 9 por 9. Perfeito. Porque como ela vai cortando, né? Ela vai perdendo o tamanho. E eu cortei três de cada. Então, a gente começa com a técnica dessa forma. A gente empilha os tecidos. Eu vou empilhar todos os três que eu... Todas as quatro cores que eu tenho. Tá? Então, estão os quatro aqui. Os quatro cores diferentes. Vou pegar a régua. E ela tem um segredo, essa técnica. Eu vou cortar eles empilhadinhos. Por isso que é empilha e corte. A gente tá com... Nós vamos trabalhar com as laterais opostas. Eu não posso trabalhar em diagonal. Eu não posso pegar canto. Eu tenho que pegar a lateral do meu quadrado. Certo. Então, eu posso escolher a posição que eu quiser. Venho aqui. Corto os quatro juntinhos. Aí, não posso misturar a galerinha de baixo com a de cima. Porque senão sai errado. Então, eu vou separar todos eles. Parte de baixo e parte de cima. É bacana que nenhuma bolsa vai sair igual a outra, né? Não, não vai. E aí, eu vou fazer o quê? Embaralhar as cores. Então, eu jogo esse com esse. Já ponho assim, pra não misturar. Venho esse. Jogo esse com esse. Ah, calma aí. Esse aqui. Isso. Pra não ficar a cor igual, né? Então, aqui eu tenho. Agora, cada quadradinho vai ficar com uma cor. Vamos costurar. Porque a gente vai costurar, vai empilhar novamente e vai cortar. Ah, vai cortar. Tá? Exatamente, vai cortar. Ela é... E vamos costurar com a Broder SQ-9000. Isso. Uma excelente máquina pra todos vocês, hein? Vou colocar no 01 que tá no ponto do meio. Tá. E vamos lá. Eu já faço uma trilha de bandeirinha, sabe? Eu paro aqui. Paro. Bem. Já junto. Não preciso me preocupar, sabe? Em ver cantinhos e tal. Porque ela é uma técnica bem assim, livre. Você só tem que costurar, empilhar e cortar. Tá. Aí, eu vou pôr um pouco mais aqui, pra que ela pegue o paninho. Aqui a gente aumenta a velocidade se quiser. Vou dar uma aumentadinha. Eu paro. Vem de novo, ó. Então, eu vou fazer isso com todos os meus quadradinhos. E esse último. Isso dá pra fazer, Rogério, coxas. Isso é muito legal. Jogo americano. Ela é uma técnica que dá, sim. Ela cresce. Você pode aumentar os quadrados. Você pode diminuir também. Já pôr com o tamanho da festa, você vai dando sequência, né? Exatamente. Aqui. Aqui a gente vai colocar o quadrado de linha. Deixa eu puxar bem o fio. Então, aqui eu formei umas bandeirinhas. Olha lá. Qualquer coisa pra festa junina já está pronta. Já fica. Já fica. Já tem. Exatamente. Já tem. Prontinho. Pode fazer com papel isso. Vai ficar mais fácil. Dá formatos diferentes. Recicla. Então, aqui tirei. Tá. Vou, logicamente, eu vou passar, né? Mas aqui eu vou brincar com a unha pra gente ser mais rápido. Eles ficam, tá vendo? Não fica um quadrado perfeito, tá? É. Fica uma figura toda torcida, assim, né? É. Mas, é quase um quadrado, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai empilhar na mesma forma que ele foi cortado, olha. Então, eu vejo certinho. Eu vou pôr em cima da mesma risca que eu cortei. Então, todos vão ser empilhados da mesma forma interior. Aquela turma lá de cima e de baixo, olha lá. Deixa eu ver. Esse menorzinho, a gente vê. Então, eles estão todos empilhados. Não importa o tecido como ele está. Eu não vou me importar com isso, tá? Aí, eu cortei essa lateral. Essa lateral, eu não cortei. Qual lateral você cortou? Eu cortei essa, ó. Tá vendo o corte? Certo. Quando eu vim, a hora que eu cortei a primeira vez, eu cortei assim. Perfeito. Então, agora, eu tenho que inverter e cortar as laterais que eu não cortei. As laterais aqui. Vim com o ponto. Ah, tá. Tá? Aí, eu vou pegar e vou cortar novamente, ó. Olha lá. E aí, nós vamos preparar pra... Nós vamos embaralhar de novo. Pera aí, antes de eu embaralhar, tá? Eu vou fazer um mexer de volta. Não embaralha nada aí, não. Pode aproveitar, então, pra você ter a sua máquina brother aí na sua casa. Olha que máquina linda, gente. É uma máquina computadorizada. Sabe quantos pontos decorativos ela tem? 80 pontos. São 80 pontos decorativos. Realmente uma super máquina, não? Além disso, tem também uma fonte alfanumérica. Mesa extensora pra você trabalhar aí o quilting. Dá uma olhada na variedade de pontos que vocês estão vendo aí, que essa máquina produz. Tudo pra você decorar, pra você dar um charme a mais nas peças que você já produz aí na sua casa, tá? Você que trabalha com costura, é um excelente investimento. Pra você que faz patchwork, pra você que quer iniciar no patchwork, ó. A solução tá aqui, viu? A dica é brother. Ela tem enfiador de linha automática, LCD, indicador de pontos, iluminação, um ano de garantia. É uma máquina computadorizada, porque aqui nesse visor de LCD você consegue facilmente ajustar todos os pontos, tá certo? Lembrando que esta máquina aqui você pode comprar com a vitrine do artesanato. Ligando agora pra 0800 380 2000. Você vai receber, olha, todos os acessórios, um ano de garantia, assistência, tudo, tudo, tá? E hoje tem um super presente, olha, que é este mini ferro versátil 3 em 1, que também é vaporizador de roupa, tá? É só ligar então, anote aí, ó, ligue agora mesmo, não paga nem a ligação. A ligação é grátis, 0800 380 2000. E pra quem liga de celular ou São Paulo Capital, pode ligar pra 11 33 82 2000. E pra quem navega na internet, pode comprar através da loja virtual, que é vitrindoartesanato.com.br. Tem que aproveitar. Você já embaralhou? Não, eu só fui desobediente numa parte, eu só separei. Você separou? Eu só separei, eu quero a parte de baixo com a parte de cima. Olha lá, então mostra aqui, ó, só pra gente ver, ó, que tá tudo separado. Essas são todas as partes de baixo. Daqui a pouco nós vamos ver como você embaralha, tá bom? É, então tá bom. Depois do nosso intervalo comercial. É hora dos recados da nossa página lá no Facebook, IP Arte Brasil. Alô, Terezinha. Alô, Terezinha. É a Nádia Terezinha Garcia. Mande um alô pra mim aqui no Sul, Jardim Atlântico, em Tramandi. Olha só. Alguém conhece lá? Também não conhece, não, ó. Mas um beijo pra você, viu? Tem também a Fabiana Arteira. Olá, amigos do programa Arte Brasil. Quero dizer que não perco um dia sequer. Muito obrigado, hein, Fabiana. Sempre prepara um cafezinho. Olha o que a Fabiana faz, olha que dica boa é essa. Ela prepara um cafezinho, um suco bem gelado e fica na expectativa pra ver as novidades. Ela diz aqui que é fã do Luiz Moreira. Sua simplicidade e simpatia conquista todos. E sem dizer que é um grande artista. Abraços pra você, Rogério. Fabiana Arteira, de Ipatinga, Minas Gerais. Ó, beijo pra você, viu, Fabiana? Obrigado pelo carinho. E, qualquer hora, nós vamos experimentar esse cafezinho, esse suco bem gelado, né? Ângela de Carvalho Taparello. Ela diz aqui, Rogério, adoro o programa. Procuro nunca perder. Beijo a todos os artesãs. Elas são fantásticas. Rogério, você é show. Muito obrigado, muito obrigado. Vem meu dia, hein, ó. Obrigado a todos vocês, tá? Que curtam e compartilham aí sempre a nossa página. Que nós estamos, a produção já sabe a nossa meta, hein? São 200 mil seguidores. Nós estamos correndo atrás, estamos quase chegando. Estamos quase lá pertinho dos 200 mil seguidores, viu? Olha que beleza. Responsabilidade só aumenta, né? E tem também o nosso site que você pode navegar em programartebrasil.com.br e conferir todos os vídeos dos programas, tá certo? Então, quando você for em qualquer lugar, divulgue sempre, me ajude a falar do Programa Arte Brasil e divulgar o nosso site pra que todos possam assistir, tá certo? Programartebrasil.com.br Embaralhou não aí, né? Não. Ainda não. Eu fui obediente. Ah, muito bem, muito bem. Não, é que aquela fase eu já tinha visto, né? Então, não dá pra entender. É verdade. Você só separa então aqui as partes. Só separei o que são as partes de cima e que a gente cortou, né? Tudo empilhadinho, né? E aí, cortei e separei agora as partes. Então, a gente já tá no segundo corte. Tá. Se eu quisesse um crazy, eu ia pra um terceiro corte. Eu vou parar no segundo corte, porque esse segundo corte que dá pra gente a técnica desse catamento. Aí, se quiser uma coisa doida... Aí, se eu quiser uma coisa doida, muito doida, eu faço o terceiro corte, eu faço o quarto corte. Que é chamado de crazy, né? Exatamente. Faço o quinto corte, eu faço o quanto? Até um quinto corte, ele aguenta, né? Tá. Então, aí fica muito legal também. É uma ideia pra nós sentarem em casa. Sugestão. Aqui, eu esparramei, quer dizer, separei as partes de cima e de baixo. Agora, eu preciso o quê? Unir partes que não tenham a mesma, ó. Vão ficar quatro partes com cores diferentes. Tá? Então, eu vou ver onde estão aqui as partes, ó. Seleciono, ó. Então, eu vou ter quatro quadradinhos sem cores repetidas. Porque como cada estampa já era um quadrado perfeito, você cortou nas medidas desproporcional, mas cada parte vai ter a sua correspondente, né? Exatamente. Então, ele vai formar um quadrado aí. É, continua formando o quadrado. Tá. Então, aqui, olha, e pensando, cada corte que eu faço, eu tenho que pensar que eu tô tirando um centímetro do meu bloco. Por conta da margem da corte. Então, quer dizer, eu fiz nove por nove, ele já tá oito por oito aqui. Ele vai ficar sete por sete, e assim por diante. Certo. Né? Então, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou unir. Vou jogar uma costura pra cada lado. Uhum. Jogo o tombo, né? Isso aqui, tudo a gente passa bonitinho primeiro. Tombo uma pra cada lado, deixo elas bem assim, corrente. E vou costurar. Tá. Vou lá de novo. Tá. Vou costurar só um pra mostrar, que eu já tenho pronto, tá? Tá. Então, vamos lá. Separar eles aqui. Então, eles vão ficar assim, ó. Bem... Desformo, tá? Pra que eu una esses quadradinhos, eu preciso o quê? Requadrar um. Tá. Tá? Então, eu vou vir com a régua. Você vai refilar. Vou refilar. Eu vou deixar ali sete por sete. Lembra que eu falei que eles iam ficar no final sete por sete? Coloco aqui a régua. Primeiro, o que que eu faço? Isso é nove? Nove. Nove por nove. Tá. Aqui, olha, eu localizo mais ou menos onde tá o meu sete e o meu sete. Então, eu refilo primeiro as duas laterais daqui, ó. Não importa se o quadradinho vai ficar tortinho ou não. Então, venho pra esse lado. Esse aqui eu já refilei. Então, eu encaixo aqui a régua e já deixo a medida sete por sete, ó. Você viu que quase a lateral nem precisou. Uhum. Tá? Então, aí, todos os meus quadradinhos vão ficar assim. Certinhos, ó. Todos do mesmo tamanho. Certo. Deixa eu devolver a régua aqui, que eu não vou precisar mais dela. Aí, o que que eu faço? Eu tenho, pra eu dar essa forma de catavento, eu tenho que aproximar no centro as cores que eu preciso. Tá. Então, quer dizer, aqui eu uni tudo amarelo, né? Porque ele vai fazer uma sequência já do que eu tô preparando aqui, ó. Aqui eu uni o marrom, aqui o mostarda, aqui tá o amarelo. Certo. Aqui eu preciso do marrom de novo. Então, esse aqui, ele vem e encaixa aqui. Que, por sinal, aqui eu tenho laranja e eu tenho o ocre. Queira ou não, você vai intercalando, então. Vai intercalando. E se eu quiser aumentar pra cá, eu posso fazer não só de fileira, mas fazer todo um pano de vários... Como se fosse o barrado, né? Isso, exatamente. Vários. Interessante. É, você pode fazer barrado, você pode fazer a peça inteira nessa técnica. É verdade. Então, ela vai dar todo aquele movimento, cataventos, todos coloridos. Imaginei uma cor, hein? Nossa, fica bonito. Fica bonito. Aí, aqui eu vou unir. Vou unir novamente essa parte. Tá. Venho aqui, costuro. Aí, só costurar reta. É só costurar reta. Só costurar reta. Venho aqui e vou unir com essa parte aqui. Porque eu preciso dele aqui, juntinho. Perfeito. Então, venho direito com direito aqui e costuro novamente. Essa é a Brother SQ-9000, a máquina que a Anjânica está trabalhando hoje aqui no nosso programa Arte Brasil. Isso. Então, aqui, olha, já formou um bloco. Certo. Venho de novo aqui, olha. Você está vendo que eu preciso do amarelo? Uhum. Encaixo de novo. E vamos para a nossa máquina de novo. Vamos para a máquina. Por isso que a gente já corta tudo e senta do lado da máquina, para não ficar levantando e sentando. Verdade. E aí, eu vou, mais uma vez, ó, encaixar. Vamos aqui. A gente encaixa, dobra e já está pronto para o tamanho da minha bolsa. Certo. E vamos para a nossa máquina. E vamos para a máquina de novo. O Márcio está que nem dois, o nosso câmera está indo e voltando. Mas os dois costurei e desmaiam aqui. Vamos parar, já acabou. Está tranquilo. Ah, não. Já parei agora. Depois é só o zíper, tá? Pode ficar tranquilo. Você vai costurar mais? Vou. Não, mas pode ir para lá. Ele pode voltar para costurar. Por enquanto, ele pode ficar tranquilo. Você já fez uma bela caminhada aí. Vai, volta. Já, eu não precisei nem para a academia hoje. Olha aí a faixa que ficou, ó. Nossa, como é que fica aqui atrás, hein, as fruturas aqui? É, depois a gente passando, nós vamos tirar. Vai acertando, né? Lógico, a gente vai tirando essas linhas, né, tudo, né? A gente faz aquela limpeza, que a gente sempre faz. Mas ele já fica, né? Depois disso? Passadinho. Aí nós vamos aplicar na nossa bolsa. Ah, tá. Tá bom? Aí a gente vai aplicar na bolsa. Olha só, que é fácil, né? É, ela é bem fácil de fazer. Eu cortei dois retângulos, um nudins, né? Um nudins. Nudins. Prepara tudo aí, então. Pode ser arrumando aí, que daqui a pouco a gente volta, tá? Só vou falar mais uma vez para todos vocês, que a oportunidade, hoje, hein, é hoje, você vai comprar a sua máquina, brother. Que tal, hein, ter essa máquina aí no seu ateliê, ter essa máquina aí na sua casa? Então, aproveite para você comprar hoje mesmo, esta super máquina, com 80 pontos decorativos, hein? Uma fonte alfanumérica. Olha que interessante aqui, gente, ó. Além desses 80 pontos, tem a fonte alfanumérica. Fantástico, né? Olha aí, facilita bastante. Quantas possibilidades você não pode criar com esta máquina, não é mesmo? Então, aproveite para comprar hoje mesmo, ligando para a vitrine do artesanato. Esta máquina é completa e já vem aqui, olha, com os calcadores, já vem aqui com todos os acessórios que já acompanham esta máquina. Super máquina, super máquina. E você pode recebê-la aí no conforto da sua casa, olha que beleza. Só ligar, só pega o telefone, liga para a vitrine e você vai receber no conforto da sua casa. O telefone é o 0800-380-2000. Não paga nem a ligação, tá? E ainda você vai receber, olha, de presente aqui, este ferro versátil, tá certo? Você pode passar o seu trabalho, olha lá, pode passar o seu trabalho. Olha lá, os meninos aqui são bons, eles seguem a gente, olha que beleza. Vai, agora o Vinícius, vamos testar o Vinícius, Fernando, vai. Vai, Vinícius, segue aqui o ferro, Vinícius. Vai, Vinícius, segue o ferro. É presente para quem ligar hoje, 0800-380-2000. Câmeras mains bons são assim, a gente testa no ar, né? Ah, tem o 11-338-2200 e também o site vitrindo-artesanato.com.br. Daqui a pouco a gente volta, aguenta aí! Vamos continuando então com o nosso programa. Marte Brasil, esta bolsa aqui é a bolsa da aula de hoje que a Angélica Schmidt está nos ensinando. É uma aula 3 em 1, né? 3 em 1. Ensina a bolsa, a técnica. Ah, preciso lembrar, Angélica, que o nosso programa você pode assistir através da NET, através da Sky, através da Claro TV e através das Parabólicas. É onde pega o canal rural. Se por acaso a sua operadora, você que nos assiste através da internet, não tem ainda um canal rural, não custa você ligar lá e perguntar o porquê não tem e pedir para colocarem o canal rural na programação, não é verdade? E você também pode assistir, não tem problema, porque se não tiver, você pode assistir através do site do canal rural, que é ruralbr.com.br. Programação completa, ao vivo do canal rural. Seja de smartphone, seja de tablets, vocês podem assistir aí, ó, ruralbr.com.br. Também é uma dica boa para a gente saber a previsão do tempo, né? A previsão do tempo lá do canal rural sempre acerta. Fala que vai chover, chove. Fala que vai fazer só, faz só. Então, vale a pena você ficar por dentro da programação, né? E da previsão de tempo, também as cotações e todo mundo do agronegócio, você encontra no canal rural. Isso mesmo. Vamos montar a bolsa agora, né? Vamos montar. Eu vou explicar como é que monta, né? E explicar a parte do ZIP, porque é sempre mais do que a pessoa tem dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade. Bom, para a gente aplicar a nossa técnica, o que eu fiz? Eu usei aquele viés, que a gente usa o viés largo, né? Tá vendo? O viésinho largo já pronto. Nada impede que você possa fazer também com o próprio tecido, né? E aí, eu dei acabamento nas nossas, eu tenho que dar acabamento na parte de cima e de baixo, onde eu vou aplicar, em cima da bolsa. Certo. Então, eu posso alinhavar isso daqui, já na hora de costurar, eu já prendo o viés e a técnica na nossa bolsinha. Perfeito. Porque eu cortei um retângulo, tá? Aí, ele tá com 64 por 27. Tá. E eu deixo essa dobrinha aqui, que é onde eu vou aplicar a faixa pra nossa alça. E ela vai receber o zíper, tudo. Tá. Aí, eu vou aplicar aqui a nossa técnica. Então, eu vou costurar, e aqui também vai ter viés, costurei, pra ficar igual a nossa bolsinha, ó. Pra nossa... É, pra alça. O que que eu fiz? Eu usei essas tiras de gorgurão, né? Que a gente usa bastante pra bolsa. E coloquei um galão, um galãozinho, ó. Ele dá um outro estilo, né? Verdade. Ele dá uma decoração, decora. E o que que eu faço? Eu já aproveito, então ele vai ficar aqui. Na parte de trás, eu vou cortar ele sempre na largura de 27, né? Na parte de trás, eu já aproveito a mesma medida e já vou colocar alfinetes também. Então, eu vejo onde tá a medida da frente, regulo o quadro de trás. Certo. E já ponho, prendo os galõezinhos, que vão tá todos com o cordão, tudo com o galão. Decorado. E a alça também vou decorar. Tá. Aí, com a alça, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Eu vou colocar elas embaixo aqui, ó. Ah, porque ela é alça curta, né? Isso, ela é uma alça curtinha. Então, quando ela vem, ó, ela vai vir aqui. Então, quando eu aplicar a tira, essa tira, ela já prende a alça. Entendi. E já prende tudo. Fala super rápida de fazer. Certo. Então, antes de eu colocar o zíper tudo, eu já tenho que ter colocado a alça aqui e aqui nas costas também. Tá. Tá? Então, elas já vão tá com toda a alça. Pra gente colocar o zíper. O forro, eu cortei no mesmo tamanho. Tá. Então, lembrando, zíper sempre é direito do zíper com direito do tecido. Tá. Tá? Vou prender aqui com alfinetinhos. Deixa eu inverter. Prendo só com alfinete aqui. Pra quem não tem prática, é melhor primeiro passar essa parte. Certo. Na máquina, né? Pra quem já tem, vai colocar, a gente faz um sanduíche, onde o recheio é o zíper. Tá. Então, a gente vai deixar assim, ó, direito com direito, o zíper no meio. Então, venho e coloco. Dá tempo da gente mostrar costurando, né? Dá. Então, vamos lá. Então, vamos pra máquina de novo. Vamos lá. Aqui, a gente pode usar o calcador de zíper, se quiser. Pra não ter que ficar trocando, eu coloquei o meu calcador bem rente ao zíper mesmo. Tá. E vou costurar. Então, eu vou sentindo o zíper e vou costurando. Dá uma paradinha, só pra tirar o alfinete. Então, a gente já junta as três partes. A sacola, o zíper e o forro. Aqui, você pode usar zíper de metro. Eu tô usando o zíper destacado. Geralmente, a gente usa o que tá sobrando em casa. Com certeza. Aproveitar os materiais que a gente já tem, né? Então, aqui, olha, o que a gente tem? A gente já tem o zíper, olha, preso, forro. Eu tenho que vir pra esse lado. Então, eu trabalho assim, olha. Eu vou vir. Zíper não é sempre frente do tecido com frente do zíper? Venho aqui, coloco os alfinetinhos. Esse eu não vou costurar, só vou mostrar o alfinetado. Pra mostrar o verso dela. E esse vai vir por esse lado, olha. Então, fica a parte dobrada do jeans e a parte dobrada do forro. Então, ele vai se encontrar aqui. O zíper não fica sempre no meio? Uhum. Então, aí, eu fecho aqui. Bem fácil, hein? Porque já fica com acabamento. Tudo já fica com acabamento. Né? E depois, a gente vai fazer o quê? Costurado, eu vou fazer o quê, ó? Eu visto. O forro, olha. A minha sacola tá no avesso. Então, eu viro. E vou ter já acabadinho aqui, olha. Os dois zíperes colocados... Os zíperes, os dois lados colocados com a nossa parte externa. Então, lá fora já tá tudo. A aplicação, a parte das alças. Aí, eu venho aqui, encontro, porque as minhas alças vão estar marcando, eu vou encontrar a minha sacolinha, porque eu tenho essa diferença aqui. Não posso esquecer de abrir o zíper, né? Porque senão, eu não fecho ele mais, né? Quer dizer, não abro mais a bolsa. Verdade. E vou costurar as laterais. Só costurar as laterais? Só costurar. Pode desvirar pelo próprio zíper. E pra dar acabamento, eu tiro o excesso de zíper. E pra dar o acabamento, eu venho com o próprio, de novo, o viés. Aí, ele fica acabadinho por dentro, né? E por fora também, ela fica toda... Que ótimo, hein? E fica bem estruturada, bem. Ela carrega muito bem o notebook, né? Não, nesse tamanho. Esse tamanho tá pequenininho, mas você pode fazer... Um tablet. Você pode fazer um maior, com o tamanho do notebook. Pra documentos também. Verdade. E livros, né? Então... Boa ideia, boa ideia. Presta a volta às aulas, né? Vamos aproveitar e mostrar os trabalhos da Angélica, então. Que você pode criar aí bolsas maravilhosas. E bolsa sempre vende, né, Angélica? Sempre. Bolsa é uma coisa que as pessoas adoram. É verdade. É uma oportunidade aí pra você ganhar dinheiro, viu? E você que quer ganhar dinheiro, ó, que tal começar a investir numa super máquina de costura, hein? Que vai te ajudar. Vai fazer com que você ganhe tempo e ganhe qualidade na sua costura. Então, ó, aproveite pra você adquirir a sua máquina Brother. É a SQ9000. Essa que nós estamos apresentando hoje aqui no programa. Que, inclusive, a Angélica utilizou. Com ela, você vai receber 80 pontos decorativos. Olha que variedade, hein? São 80 pontos mais uma fonte alfanumérica, tá certo? Você pode fazer seus trabalhos de patchwork, seus trabalhos de costura, quilting. Realmente é uma máquina completasso. Uma máquina computadorizada que tem esse display aqui, esse visor, olha, que facilita mesmo a indicação de pontos. Esse visor aqui de LCD que realmente é fantástico, tá certo? Essa máquina é completa e já vem com muitos acessórios que já acompanham esta máquina, tá certo? Quer receber aí no conforto da sua casa? É só ligar, então, e fazer o seu pedido com a vitrine do artesanato que facilita o pagamento, tá certo? 0800-380-2000. A ligação é grátis pra todo o Brasil. Quem liga de São Paulo, capital, ou de celular, pode comprar através do 11-3382-2000. E tem presente, falou que viu no Arti Brasil, ganhou e vai ganhar este ferro versátil, tá? Eu não vou passar a roupa aqui, não, porque no outro bloco já deixou todo mundo doido aí, tá? Ó, esse ferro versátil porque você pode passar a roupa. E agora eu vou mostrar a função steamer. Olha só, é assim que fala, Gi. Steamer, você aperta aqui, sai o vapor e passa no cabide. É isso, Tiffany? Olha lá, ó. Passou no cabide, desamassou. Nada de sair abarrotado de casa, né? Tem que sair na estica, tem que sair bonitinha, né? Sair com a roupa perfeitinha, não é? Tem presente, então, que é esse ferro, tá certo? Super versátil. 0800-380-2000 ou 11-3382-2000. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Sabe por que eu brinco muito assim, Sônia? Porque eu sou feliz. É lógico. Obrigado a todos vocês. É por isso que a gente volta aqui, sempre. Não é? Voltem sempre, tá? Por favor, voltem sempre. Ô, Sônia, mas esse bolo tá tão bonito aí, né? Vamos rachar? Vamos? Vamos. Então, vamos rachar. Ó, nosso programa já acabou, mas se bater aquela saudade é só acessar o nosso site. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. Música Legenda por Sônia Ruberti